Ninguém é de concreto. Que fato de mal essa, né? Não dá pra ver muita coisa. Ué, você pode colocar um narcotismo, tchau. Eu tô filmando. Estamos aqui no cemitério indígena, situação no momento é nublado, quando muito sol. A mosquitada morde. O Rafa é viado. Vamos entrevistar agora aqui um visitante do local. Ei, Fernando, como você... Não quero me manifestar, é muito assombrado. Não, 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 não. Bem, temos mais uma visitante. Mais uma visitante aqui. Bem, por gentileza, Maia. Fique aqui atrás do local. Se negra, fita, por favor. Em frente de casa. Como tu sabe qual é a frente? Tom, tom, tom. Bem. Me diga o que você está sentindo no presente momento atual. Oh, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Olha pra trás. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.